Essa semana a gente vai dar prosseguimento, né, o curso de excelência em atendimento. Essa semana a gente vai ver a parte mais estrutural de excelência no atendimento, com relação às mudanças corporativas, inteligência emocional, as questões de atitude dentro do atendimento. Mas a gente também vai ver algumas coisas relacionadas às linhas de pensamento do cliente. Então uma delas é a gente vai entender o que é a guest out. O que é guest out? Gest out é o que a gente chama de teoria da forma. Esse vídeo vai servir tanto pra vocês quanto pra turma de publicidade e propaganda. Então vocês vão ver que eu vou citar os dois ao mesmo tempo. E vocês devem levar em conta que quando a gente vai atender o cliente, a gente tem que entender a linguagem dele e também tem que entender as expectativas dele até pra poder superar. E a gestão te ajuda bastante nisso, porque ela entende como é que é a maneira que a gente enxerga o mundo, como é a apreensão das coisas que a gente tem do mundo. Então eu conto com vocês, né, essa semana pra gente assistir isso aí. Eu acredito que vocês vão gostar, é bastante interessante, tá certo? E até lá! Tchau! 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 Tchau!